Bem-vindos ao Play Game, que a Play Game vai continuar jogatinho de Super Wars V. Como essa divisão de rota é curta, só são dois cenários e já terminei a primeira parte, vamos para a segunda parte. Se eu me lembro bem, porque eu estava vendo no que eu tinha liberado já no jogo, essa rota é a única que eu não tinha feito ainda, a rota do meio deles, a B. Então é essa parte que eu vou pular, porque é a mesma conversa até a seleção de rota, tá? Se você quiser ver é só dar uma olhada no vídeo do 37A, agora vamos fazer a do espaço. Vamos ver se é o que eles falam aqui. É a mesma conversa que tem, eles não mudam essa parte, então beleza. Como eu não sei qual das fotos que eu vou manter, vamos fazer essas partes aqui. Como se fosse ficar nela, que é depois que eu fizer todas as três fotos eu decido qual dos seios eu não tenho. Só salvar essa rota separada, senão vou acabar apagando seios sem querer. aqui. Beleza, vamos lá. Ah, já vamos liberar as partes do Unicórnio, legal. Vamos lá. 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 Amém. 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 É verdade. na verdade, independente de sendo coisa de anime não. A CIDADE NO BRASIL 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 Então só para dar uma olhadinha No primeiro Olha da hora esse Vamo lá Eu só tenho um ataque mesmo? Eu era que ele tinha mais de um ataque Eu sei que isso é um ataque mesmo é preciso muito atenção que tinha colocado isso aqui também não gosto muito só de cimérica nossa aqui agora já foi oi 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 e oi A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Não, não, não. Não, não. Não, não. Isso é o poder de Gundam? Três ataques. Três tiras no caso. Vamos ver como ficou isso. Vamos lá! Está perdido! Feint? Não é que o Unicórnio está mal! Agora, o Unicórnio... Não é que o Unicórnio... Não é? O que é? Dizem a vaga! Takuya! O que é isso? 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 Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 não, não, não. Não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não E aí Casta Noz a Borreira Então, se forvirá Blackhall Calo,確保 E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Um grande ataque... Um bom ataque, Relton! Vamos lá! Eu vou te dar! Eu vou te dar energia para o Buster! Tá! Vou te dar! Eu acho que é isso que eu não pensei! Eu não sei se você está tão bem, mas eu não vou te dar. O que é isso? C. Gundam é um baita para não! Eu vou tentar! Eu tenho um ato! O que é isso? 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 Os harmos... Os harmos estão com mim? Pedi! Minema, você disse que não ia ser um homem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Aplausos O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Você pode me assustar? Se você for fugir, eu vou te derrubar! Aqui! A primeira vez, é o suficiente. Ah, dá para ver o que foi, então eu vou lá. Ah, eu quero ser aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí Então E aí E aí E aí Fuzzi, Fuzzi, Fuzzi. Fuzzi, Fuzzi, Fuzzi. Estaca, o foguete. Muito pelo. Hum, é o poder do Gundam. É o suficiente para o que é. É o novo tipo. É o que é o que é. Não é o que é o que é a guerra. É o que é? É o que é o que é. Como se torna a uma vez? Estabele. E o que é? Estabele. Ela está. Estabele. Estabele um pouco. Estabele. Estabele. Como é? Estabele. A CIDADE NO BRASIL Eu vou começar a atacar ele também. Eu vou começar a atacar ele também. O que é isso? O que você tem que fazer com a gandam? Gandam, eu vou fazer o caminho para a gandam! Você vai para a gandam? Você vai para a gandam? O que é isso? Eu quero que eu venha com você! Não vou fazer nada, hein? Não vou fazer nada, ok? Ah... mas sim, vamos fazer nada. Ah... mas sim, vamos fazer nada. Não vou fazer nada. Tomem, olha, olha aí! Tomem. 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 Tomem... Tomem. Eu não posso dizer que eu sou mais que eu não tenho de ser o que eu estou dizendo... Você de ser humano é digno de ser! É que eu estou falando. Não tem nada mais... Mas eu tenho que fazer um pouco mais descoberto. Mas eu tenho que fazer um pouco de poder de ser um pouco mais longe... Não vai matar ele, tem que fazer beleza. Não vai matar ele, tem que fazer isso. De repente até deve terminar a nossa torna ainda, pelo menos os dois que precisamos fazer, vamos ver. Eu não posso fazer isso mesmo, eu não posso fazer isso mesmo, eu não posso fazer isso mesmo. O que é isso? É necessário! O que é que o vencedor está no final? É verdade, o vencedor está no final O vencedor está aqui? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, cadê o vencedor? Ele não tem o charge, brother. Não, tem que ser com a sombra, se não tá fazendo isso. Não vai matar. 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 O que é isso? Ótimo, eu vou poder ser suficiente com defesa e tudo mais de técnicas do outro. E eu liberei o personagem errado. Inteligência pra caramba, tudo bem. Tudo bem, não deve dar. Peraí, garantia, né? Se não matar, nada mata. Não, não deve dar. Você pode fazer o que você está fazendo? Não é isso! O Zeta, que a gente está fazendo o que você está fazendo o que você está fazendo, você vai ganhar o que você está fazendo! Vamos! O que é isso? O que é isso? O que eu queria fazer era liberar o ataque dele, só que infelizmente eu fiz a cagada e usei no momento errado. E eu não tenho técnica para... vai ter que esperar o próximo turno. Apesar que... o que eu posso fazer aqui? Deixar ele preparado? Porque provavelmente o alvo dele vai ser o... Provavelmente vai ser isso. O que é isso? 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 Ou não é isso? O que 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 é isso? Eu vou atacar, mas não vou usar um ataque muito forte. Eu vou atacar, mas eu vou atacar, mas eu vou atacar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, então vamos fazer o seguinte agora. Vamos acertar ele. Quer causar mais dano. Ok, só falta ele mesmo, então não tem problema. Cheque de garantia, né? Aí provavelmente ele vai atacar o... Tá, então vamos lá. Não? Nossa, jurei que iria. Geralmente ele... Foco no personagem que... É da mesma série? Tudo bem. Não tem problema, perdoa. Não estou fazendo o speed draw mesmo. Liberou o Valor? Ah não, está com o Valor. Estou procurando com os outros. Só. Dá para tirar mesmo. Não é isso? Vamos. Então, vamos lá. Não, não, não! Não, não! Não! Não, não! Não, não! Ah! Tung! 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 Ah Nossa E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eles tem uma brisa de vez em quando não é nem uma beleza Música A CIDADE NO BRASIL 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 É, vou parar por aqui, espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa deixa o comentário aí, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado, até a próxima.